Música Bem vindos a mais de Vá do Presto E esse é o primeiro programa de dois que eu vou falar sobre sátiras de filme de terror Eu não vou falar sobre comédia pastelão Não vai ter todo mundo em pânico ou na atividade paranormal Eu quero falar sobre filmes de comédia Que vão sátirizar e trabalhar com os clichês do gênero do terror Mas de uma forma bem inteligente, bem engraçada, sem ser pastelão Basicamente são seis filmes que eu vou apresentar Embora eu possa dar exemplos de alguns outros Mas eu vou focar nesse primeiro vídeo nos filmes Cabin in the Woods, Tucker and Dale e Terror nos Bastidores E no segundo vídeo eu vou falar sobre Grinch House, A Prova de Morte e O Que Fazemos Nas Sombras Bem, esses três primeiros de hoje, eles estão focados num... Eu reuni eles por causa do cenário que é o cenário da floresta Ou uma cabana, ou a colônia de férias que fica no meio da floresta Você está afastado de tudo E toda a história vai ocorrer dentro desse micro-universo O primeiro filme que eu quero falar hoje chama Cabin in the Woods Estrelado pelo Chris Hemsworth Um pouco antes de se transformar no Thor E com o roteiro escrito pelo Josh Whedon Que também é super conhecido por Vingadores, talvez atualmente Ele vai trabalhar no filme da Batgirl Pelo menos até que se saia mais uma notícia dizendo o contrário Mas a gente conhece ele de Buffy, Angel e outras séries adolescentes Antes dos anos 90 e início dos anos 2000 O plot básico coloca esses adolescentes Liderados mais ou menos pelo Chris Hemsworth Depois a situação se transforma Mas esses adolescentes indo passar o fim de semana Numa casa no meio da floresta Em paralelo a isso a gente vê um cenário de um laboratório Onde cientistas começam a fazer apostas estranhas E começam a supervisionar o que está acontecendo com esses adolescentes Como se fosse um grande Big Brother A partir disso a gente vai ter uma série de clichês acontecendo Mas de forma meio subvertendo esses clichês Como aquela situação onde todas as pessoas Por um motivo bizarro acabam se separando Porque elas acham que é muito mais fácil De elas sobreviverem a um perigo externo e desconhecido Se cada um estiver separado Aqui não Pelo menos a princípio eles querem ficar juntos Mas aí a gente descobre Que os cientistas no laboratório Eles manipulam as pessoas através de Coisas físicas e químicas Que eles soltam no ar Por exemplo um feromônio Que eles soltam e fazem o O personagem de Chris Hemsworth Que estava querendo manter todo mundo unido Após sentir o cheiro de alguma coisa que eles soltam no ar Ele fala Não, é melhor a gente separar Cada um fica trancado no seu quarto Que é mais seguro São situações Que a gente sabe Que vai dar brecha Para ser mais perigoso Os personagens sabem Que vai tornar Toda aquela situação mais perigosa Mas um elemento externo Vai forçar eles A tomarem decisões Que são típicas Dos filmes Desse estilo Nesse laboratório Inclusive Como eu disse Que é meio que um Big Brother Os próprios cientistas Começam a fazer apostas Como Como que esses personagens vão morrer E Que maldição que eles vão despertar Quando eles vão para um Um porão Na casa Aí dentro desse porão Ele está lotado de coisa E Cada Cada objeto Meio que Exerce um fascínio Sobre Os personagens Todos eles estão A A ponto de pegar Algum daqueles objetos E aí quando o primeiro Nesse momento de tensão Os cientistas Eles estão apostando Que Quem vai ser O amaldiçoado da vez Que objeto Que esses adolescentes vão pegar E todos são amaldiçoados E vão Invocar Algum personagem Seja um vampiro Seja um demônio Seja Uma família zumbi Que é o que eles O que eles invocam No caso Ou qualquer coisa Referente Fazendo referência A diversos tipos De filmes de terror É divertido ver essa Essa tentativa De recriar Um universo Onde os personagens principais Eles Não são aqueles personagens Típicos Mas são Pessoas como Como nós Que ao assistir Começamos a nos A gente se questiona Poxa Por que o cara Vai fazer isso Que idiotice Por que ele vai sair sozinho E aqui Estão explicados os motivos Não necessariamente Eles querem Mas eles são levados A fazerem A fazer Determinadas ações Completamente questionáveis Mas são levados A fazer essas ações Por causa de alguma Manipulação Do próprio laboratório Que no final do filme Do meio pro final Pelo menos A gente descobre No que consiste Esse laboratório Por que eles estão manipulando E que Aquele cenário Da casa No meio da floresta É só um dos cenários Que essa Esse grupo de cientistas Supervisiona A cada A cada plot twist Que a narrativa Apresenta A gente se surpreende E é um filme Bem interessante Por causa disso Todos Vários Todos os clichês Praticamente Eles estão Sendo Sendo Trabalhados De uma maneira Ou de outra Inclusive com personagens Clássicos Da Do terror E atores Que Fizeram Só carreira Ou pelo menos Eles se Eles despontaram Através dos filmes De terror Também aparecem No filme Com participações Especiais Uns maiores Outros menores Mas Tem algumas participações Bem legais Que eu acho que nem vou falar aqui Porque vale A surpresa Do Da descoberta Então Bem Cabin the Woods É um filme Que se passa Numa cabana Que vai trabalhar Com os clichês Mas Com Pessoas Comuns Que Questionam Aqueles mesmos Clichês É um filme Bem legal E que vai fazer referência A muito A muito Do universo Do terror Cinematográfico Vale a pena Assistir O segundo filme Chama Tucker and Dale Tem um subtítulo Brasileiro Que é Tucker and Dale Contra o Mal Eles são Os personagens principais São dois caipiras Que conseguem Uma Casinha No meio da floresta E vão passar férias lá Antes De chegar Nessa casinha Eles vão Um daqueles postos Com loja de conveniência Pra Pegar mantimentos E essas coisas Pra passar uns dias Na Na floresta Mas No mesmo momento No momento que eles chegam lá Eles dão De encontro Com Um grupo De adolescentes Que também Vai passar as férias Na floresta O encontro Entre essas duas Entre esses dois grupos É Lotado Do estereótipo Os adolescentes Têm um super preconceito Contra os dois caipiras Que são Realmente bizarros Mas Esses preconceitos Vão fazer Esses adolescentes Caírem E acabarem Eles mesmos Se matando No decorrer Do filme Quando os dois grupos Se reencontram Na floresta Basicamente O que a gente vai ver aqui É um filme de terror A partir da visão Do assassino E aí a gente descobre Que o assassino Na verdade Não é um assassino Quem está se matando São os próprios adolescentes Que Criam as situações Perigosas Pelo medo De um sobrenatural Que não existe É É É uma subversão Bem engraçada Eles vão trabalhar Bastante Com esses estereótipos E a quebra Dos estereótipos Eu vou Soltar várias imagens Aqui Vocês vão ver A figura Desses Desses personagens Do Tucker Dale Do Tucker E do Dale E dos adolescentes E como O terror Nesse filme Ele acaba sendo Sendo uma criação Das próprias vítimas As vítimas Se transformando em vítimas Ao criar um monstro Que não existe É É bem engraçado É uma situação Que a gente pode até Pensar Que muitos filmes De terror Que a gente acompanha São Podem ocorrer Dessa forma Se a gente ver Pela visão do outro Do pseudo vilão No caso E o último filme Que eu quero falar Chama Terror nos Bastidores Tem um elenco Tucker and Dale Também é de 2012 Se eu não me engano Esse Terror nos Bastidores É mais recente De 2015 E tem um elenco Formado por Atores No geral Mais conhecidos Vindos da televisão Acho que as duas personagens Principais Não principais Mas mais conhecidas É a Thaisa Farmiga De American Horror Story E a Nina Dobrevk De Vampire Diaries Nesse filme A personagem da Thaisa Ela Ela perde a mãe A mãe que foi Uma antiga atriz De filmes de terror Nos anos 80 Ela fez uma versão Do Sexta-feira 13 Seria o primeiro O primeiro filme Da sexta-feira 13 Ela Era uma das Adolescentes Que acaba morrendo E Nos últimos 20 anos Ela nunca Por ter participado Desses filmes De terror B Ela não consegue Ela quer ser atriz Mas não consegue mais Até que ela morre No começo do filme A filha dela Passa a viver Sozinha E com Meio que um pouco De culpa E saudade Da mãe Culpa Porque ela estava No mesmo No mesmo carro Que sofreu o acidente Ela é convidada Numa mostra de filmes Comemorando os 20 anos Dessa franquia De filmes de terror Que faz referência A sexta-feira 13 E durante Já no final Do primeiro filme Ocorre um acidente Na Na sala de Na sala de Exibição Que Bem Faltou um bombeiro Ou faltou Faltou muita coisa Que as pessoas Entraram com Bebidas alcoólicas Fumando É E esse Bebidas alcoólicas Mais fumando Você já Imagina o que aconteceu A sala começa A pegar fogo É Os adolescentes Bem Começa a ter uma zona A sala está super lotada Aí os cinco protagonistas Eles resolvem Sair pela Pela saída De emergência Que fica atrás Da tela A Thaisa Pega um facão Que aparece No chão Usa o facão Para cortar a tela No meio E eles atravessam Quando atravessam A tela Eles acabam caindo No meio De uma floresta Ninguém Entende O que aconteceu Como eles foram Para lá Quando eles Ouvem um barulho De uma Kombi Chegando Vão até Em direção ao som Vem que Estão no meio De uma estrada E eis que para Aquela Kombi Do início do filme Que a mãe dela Tinha feito Perguntando Onde fica O acampamento Eles indicam Mais ou menos Completamente Surpresos A Kombi Vai embora Aí Passam uma hora e meia Sem eles saberem O que fazer Para onde que eles vão A Kombi Aparece de novo Faz a mesma pergunta E A Kombi Vai embora E aí Da terceira vez Que isso acontece Sempre depois De uma hora e meia Eles descobrem Que eles estão Dentro do filme E que o filme Se eles não entrarem No Na história Do Daquela Naquela história Eles vão ficar Dentro desse ciclo Vicioso De cada uma hora e meia Aparecer A maldita Kombi Então eles resolvem Entrar na Kombi E seguir E seguir O O roteiro E aí acontece Várias coisas Eles trabalham Mais uma vez Com Com vários clichês Do gênero Do terror Todos os personagens Da história Eles são estereotipados Do filme Eles são completamente Estereotipados E Os cinco protagonistas Eles assistem o filme De dentro do próprio filme E se questionam E se questionam Como nós mesmos Nos questionamos Ao ver As coisas Completamente bizarras E irreais Que acontecem Com 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 as escolhas Que os personagens Fazem Durante toda a história É uma história É uma história bem legal Com direito a várias Várias homenagens Ao tema dos anos 80 A coloração Bastante saturada Do cenário Bastante cor Vermelho Amarelo Azul É tudo bastante vivo E em paralelo com isso A gente tem um assassino Incansável Com um facão E mascarado Que vai atrás Das Atrás de suas vítimas Tem um momento também De flashback Que é engraçado Sempre tem um momento O flashback vai contar A origem Do vilão Mas ainda Quando esse vilão É apenas uma Um mito É engraçado Que faz uma transição De tela Tornando tudo branco e preto E os protagonistas Sentem essa transição E eles são jogados Para 1950 Para a década de 50 Onde ocorreu A cena de criação Na cena de origem Do vilão Da história E eles começam A trabalhar Com todas E todos As clichês Inclusive usando flashback Para fugir Do vilão Em determinado momento É uma história Bem legal Bem divertida Onde você vai reconhecendo Vários Vários elementos E tem um final Um final bastante interessante Uma das coisas Engraçadas também É que os protagonistas Eles acabam interagindo Não só com os personagens Mas com alguns elementos Que são inseridos no filme Como letreiros Quando eles vão para 1950 Por exemplo Aparece um letreiro Que só estava Como qualquer filme Que falava 1953 No caso Ou 58 Não lembro Que Para os personagens Aquilo lá não existe Mesmo para os atores No final do No fundo do cenário No meio da floresta Tem umas árvores E você consegue ver o céu atrás E aí nessa parte Começa a subir O cast O elenco Toda aquela tela preta Até que se finaliza Até que se finaliza Finaliza o filme É É umas jogadas Engraçadas Interessantes A forma que eles Trabalham Tanto com os elementos Narrativos Quanto com os elementos Textuais Do próprio vídeo Imagino que se fossem Um filme brasileiro Eles iam tropeçar A todo momento Nas legendas Que estão espalhadas No decorrer De qualquer filme É É engraçado Mais um filme Interessante Trabalha com Trabalha com os clichês Se você gosta de filme de terror Você vai gostar E se você não gosta De filme de terror Talvez Se você olhar Sobre um ponto de vista Irônico Ele vai ser Bem divertido Bem Esses são três filmes Que eu queria Apresentar Inicialmente Para vocês No próximo vídeo Vou falar sobre Outros três filmes Que vão explorar Outros elementos Como vampiros Zumbis Um filme de zumbis Um filme de vampiros E outros Sobre um stalker assassino Que persegue garotas Com seu carro No meio do deserto Não necessariamente Esses três Acho que tem Esses que eu falei hoje Com o tema Da casa Abandonada Da casa na floresta Ele é Mais voltado Para comer Esses outros três Eles têm elementos Engraçados Mas não são Tão voltados Assim para a comédia Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Desses filmes Que outros filmes Vocês conhecem Que trabalham Com o mesmo tipo De O mesmo tipo De fórmula De elemento E Espero que tenham gostado Acompanhe o Tapioca Mecânica E a gente se vê No próximo vídeo Bons filmes